Em Campo Grande são 561.600 eleitores. O voto de cada um é disputado pelos sete candidatos à Prefeitura. Os gastos desses candidatos passam dos R$ 5,5 milhões. O valor coloca a capital suma-tugrossense como a cidade que mais gasta, na proporção entre os eleitores e prestação de conta das campanhas. As informações são do levantamento da Folha de São Paulo. O custo eleitor em Campo Grande é de R$ 9,99. Valor acima da média nacional que é de R$ 3,90. Mas o que isso representa para os campograndenses? Campo Grande tem um dos menores eleitorados entre as capitais. É uma eleição que tem várias candidaturas colocadas. Então isso também encarece o preço do eleitor porque é um eleitor mais disputado. Por um lado positivo, está havendo transparência por parte dos candidatos em estar fazendo a prestação de contas. Em tese, as candidaturas estão respeitando a lei eleitoral. Na prestação de contas, os candidatos precisam informar a origem do dinheiro e como ele foi gasto. No entanto, pode haver casos que não são apontados nessa prestação. Situações irregulares, em que o dinheiro é usado, por exemplo, para a compra de voto. Apesar de ser um dos crimes eleitorais mais comuns, alguns campograndenses acreditam que esse tipo de comportamento nem sempre traz resultado. Não vendo meu voto. O voto é uma coisa que a gente tem que dar valor, né? Se a gente for votar em cada um que compra o nosso voto, acho que não vale a pena. Se eu for vender meu voto, eu não tenho direito de cobrar nada dele. Em relação à influência do dinheiro na campanha, as opiniões se dividem. Será que o candidato que tem mais dinheiro é sempre o que ganha as eleições? Não tem nada a ver, não. O que mais solta dinheiro, com certeza, vai ganhar. Não, não tem nada a ver. É aquele que realmente quer fazer alguma coisa por Campo Grande, por nós. Este advogado ressalta a importância da prestação de contas e da vigilância do eleitor. O candidato que não prestar conta, ele pode sofrer, inclusive, inegibilidade. E é fundamental também que a sociedade esteja, para e passo, acompanhando no site do tribunal toda a prestação de conta. Para ver se o seu candidato realmente está fazendo uma campanha daquele tamanho. Para ver se a campanha, às vezes, não é muito maior, ele não está declarando. E isso é um papel que a sociedade precisa fiscalizar de maneira eficaz.